No vídeo de hoje, falaremos sobre 5 doenças mentais que afetaram a população durante e após a pandemia. A primeira delas, ansiedade. O aumento dos níveis de estresse e incerteza durante a pandemia contribuiu para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e transtorno de estresse pós-traumático. Após a pandemia, foram divulgados os níveis de casos de ansiedade. A segunda, depressão. O isolamento social, a perda de emprego, o luto e a ansiedade crônica relacionada à pandemia pode levar ao surgimento de sintomas depressivos ou agravamento de transtornos depressivos existentes. Muitas pessoas tiveram depressão durante o período da pandemia e outras pessoas pós-pandemia, que foi, no caso, o resultado do isolamento social. Se você conhece alguém que teve esses problemas, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também possam ter acesso a essa informação e, para ajudar e apoiar o canal, é só dar uma curtida e se inscrever também no canal. Terceiro, estresse pós-traumático. Aqueles que foram diretamente afetados pela doença, perderam entes queridos ou trabalharam em ambientes de alto risco, podem desenvolver sintomas de estresse pós-traumático devido às experiências traumáticas vividas durante a pandemia. Os sintomas são vários. As pessoas podem ter dor de cabeça, dor constante no lado esquerdo da cabeça e pescoço, insônia, insônia, dentre outros. A quantidade de pessoas que tiveram estresse pós-traumático durante a pandemia foi acentuada, muito acentuada, além do normal. Então, se você conhece alguém que teve esse problema, também compartilhe esse vídeo. A quarta foi, abuso de substâncias. O isolamento social, a ansiedade e o estresse relacionados à pandemia podem contribuir para o aumento de abuso de substâncias como álcool e drogas, como uma forma de enfrentar as dificuldades emocionais. A última, transtornos alimentares. As mudanças de rotina, o estresse e a ansiedade podem desencadear ou agravar transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Porém, dentre elas, a que mais foi notada foi a compulsão alimentar por causa do aumento da ansiedade. A última, eu vou falar agora que é um dos casos que nós também podemos notar muito, isso foi notado na sociedade, que é a solidão e isolamento social. O distanciamento social necessário para controlar a propagação do vírus pode levar a sentimentos de solidão, isolamento social e deterioração de saúde mental. Ou seja, você pode observar que boa parte da sociedade, das pessoas, diminuíram-se o hábito de conversar em grupos, de estar juntos, de conversar com pessoas desconhecidas e na maioria das vezes você pode notar que as pessoas agora se relacionam muito mais com seus aparelhos celulares e coisas que não são pessoais, como pessoas e diminuíram muito os grupos de pessoas que se reúnem para fazer atividades juntas, como futebol, dentre outras. Esse foi o resultado que a pandemia de Covid-19 deixou nas pessoas. Então, no vídeo de hoje nós vimos as 5 doenças mentais que afetaram a população durante a pandemia de Covid-19 e recapitulando aqui, temos a primeira, que foi a ansiedade, a segunda, depressão, estresse post-traumático, que foi a terceira, abuso de substâncias sociais, transtornos alimentares e o bônus foi solidão e isolamento social. É importante frisar que o isolamento social excessivo, ele gera diversos problemas da saúde mental e física. No próximo vídeo temos muitos outros assuntos a respeito para abordar e eu vou deixar o link do próximo vídeo na descrição do vídeo ou no cardzinho que aparece no vídeo. Quero pedir para você se inscrever no canal e postar a sua opinião, porque a sua opinião aqui pode também ser um dos temas do canal. Um abraço a todos! Um abraço a todos!